E quem nos apoiou durante esses meses foi a Embaúba Laticínios, uma indústria somatogrossense com mais de 33 anos de história e que, olha, ficou em primeiro lugar, tá? Na última semana, na categoria doce de leite e primeiro lugar em requeijão no sétimo concurso de produtos lácteos do Centro-Oeste durante a Expolaco, pessoal, que é a exposição de produtos lácteos do Centro-Oeste. E, é claro, pra conversar comigo, a diretora da Embaúba está aqui nos estúdios pra entregar um presente às finalistas, Dona Silvana Gasparini. Pode chegar, senhoras e senhores, no Sabor à Prova. Olha quem veio me ver. Primeiro, tudo bem com a senhora? Bom, antes da gente falar sobre premiações, eu quero saber desses dois prêmios, doce de leite e também requeijão, é isso? Em primeiro lugar, boa tarde pra senhora. É muito gostoso receber um prêmio desse. Sabe quando um filho se forma e recebe um certificado, um diploma? É o mesmo orgulho que a gente sente, porque a Embaúba é como o filho da gente, né? Então, assim, foi uma coisa inusitada, embora a gente já tenha recebido esse prêmio outras vezes. A Embaúba tem repetido essa emoção que causa na gente já em anos anteriores. E, dessa vez, não só o doce tirou o primeiro lugar, como também o nosso requeijão foi premiado. Olha que bacana, olha que bacana. E agora, qual que é a vontade? Primar mais pela qualidade, pra que mais produtos sejam premiados. A nossa manteiga é muito elogiada, o nosso... a nossa nata é muito elogiada. O queijo mozzarela, que eu acho incrível a mecanização, para deixar a mozzarela fatiadinha, bonitinha, né? Isso, isso. É um trabalho que a gente vem conquistando ao longo dos 33 anos. Logo que nós começamos e percebemos quão competitivo é o setor, nós falamos, só tem uma saída. Nós temos que trabalhar com qualidade, porque é a qualidade que nos faz permanecer no mercado. Bom, eu desejo toda felicidade ao grupo Embaúba, à família Gasparini, a cada colaborador. Sabe que eu sou fã de vocês. Renato sabe das mensagens que eu mando pra ele. E olha, é cada vez mais crescente que vocês atinjam, né, de fato, todo o Brasil com produtos da Embaúba. Dona Silvana, nessa parceria, é claro que na cozinha não poderia faltar produtos lácteos, né? Claro, claro. E elas trabalharam muito bem com os nossos produtos. Aliás, eu tô vendo algumas ali que estão com friozinho na barriga, o coração disparado. E eu vou dizer que por vocês eu também estou. Porque eu fico me pondo no lugar e imaginando qual é o sentimento hoje, né? Depois de toda essa escalada, toda essa caminhada que vocês tiveram. E olha, não só vocês, mas todos que participaram são merecedores, né? De aplausos e de reconhecimento. Porque, olha, vocês foram corajosas, hein, gente? E olha, pessoal, a dona Silvana tá aqui em nome da Embaúba, porque as nossas finalistas vão levar pra casa uma surpresa da Embaúba, é isso? Sim, vão levar uma sacola térmica com os produtos da Embaúba. Uau! E eu tenho certeza que vocês vão fazer excelente uso desses produtos. Porque nós vamos somar duas coisas. A dedicação de vocês e a nossa qualidade. Então tem que resultar num bom produto, né? Bom, pessoal, dona Silvana Gasparini e meninas alegres, né? Ganharam aí produtos da Embaúba. Prazer em revê-la, viu? Sucesso, beijo pra senhora, tá bom? Beijo. Amém, amém, pessoal.